Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, quem vos fala é o vosso irmão, vou coimar direto aqui do canal Mãos de Jesus, nós vamos agora para a décima segunda aula das lições bíblicas CPAD 2023, primeiro trimestre. Arriba a tua obra, o chamado das escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus, e como na sequência de vídeo, nós lemos aí o último vídeo, foi a décima primeira lição, que foi o avivamento e a missão da igreja, não é verdade? Ficou aí a seguinte pergunta que eu vou estar respondendo agora, a primeira, cinco perguntas, né? Como os discípulos estavam diante de Jesus triunfantes? Eu deixei essas cinco perguntas aí no último vídeo e vou estar respondendo agora. Então essa é a primeira pergunta, a resposta é, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Então, está aí, veja aí o último vídeo da décima primeira lição, que tem uma explicação sobre isso aí. Vamos agora para a segunda pergunta, Que mandato o Senhor Jesus deu aos discípulos? Resposta, Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão, grande missão aí, né? Pergunta 3, Qual é o modelo de evangelização dinâmica local? Resposta, Esse é o modelo de evangelização dinâmica, não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas, ou de realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros, ou glória. Amém? Pergunta 4, O que são missões regionais? Respostas, Resposta, Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial, no estado brasileiro, ou de outro país, a diversos municípios ou cidades no interior. Pergunta 5, O que são missões transculturais? Resposta, As missões transculturais são atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Atos 1, 8. Tá bom? Então tá aí, as cinco perguntas que eu sempre deixo, né? Segundo o estudo que nós estamos fazendo, e aí, nos próximos vídeos eu faço as respostas, tá bom? Então vamos lá, então. Então, oremos ao Senhor para iniciar a décima segunda lição, que é vivendo no Espírito, Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, dá-nos graça, meu Deus, e mais uma vez, Senhor, trazer um pouco desse conteúdo, dessa leitura, para o meu irmão, a minha irmã, Senhor, que está conosco, que vai visualizar. Deus, que cada um, meu Pai, receba seu entendimento, sabedoria, ciência, para que nós venhamos discernir, que nós venhamos aprender, que nós venhamos obedecer, Senhor, ao Teu Espírito, a Tua Palavra e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Então vamos lá, então, sem perca de tempo. Nós vamos ler agora, e você pode estar conferindo na Tua Bíblia, seja católica ou evangélica, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 25, que vai nos dizer assim, Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, as coisas do Espírito, as coisas semelhantes, as coisas semelhantes a estas, e os que são公のようam, que são nutricionais a estas, as coisas semelhantes a estas, as coisas semelhas a lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito Tá bom? Então tá aí Nós vamos estar lendo aqui a introdução Pra quem tem sua revista aí, nós estamos na página 84, vamos para o 85 agora O salvo em Cristo Jesus, glória a Deus, alegria Desde quando aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador Pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte Se a pessoa perseverar até o fim, segundo Mateus capítulo 10, versículo 22 Na caminhada espiritual O crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus Para isso é necessário andar no Espírito Glória a Deus, aleluia Vamos lá então Nós vamos ver agora o primeiro tópico e vamos ler o parágrafo 1, 2 e 3 Primeiro tópico, a vida no Espírito Parágrafo 1, andando em Espírito Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experimentar, praticar e conduzir na vida espiritual Por isso Paulo escreve Digo, porém, andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, segundo Gálatas 5, 16 O andar em Espírito com E, maiúsculo, tem Espírito com E, maiúsculo Tem um significado espiritual muito elevado e profundo É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo Pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus É ter uma vida espiritualmente avivada, segundo Romanos 8, 1 Ou seja, resumindo aqui, é se submeter à santidade de Jesus Andar como Jesus andou Jesus não andou fazendo nada do mundo Mas sempre Jesus andava voltado para as coisas de Deus Simples assim, né? Parágrafo 2 Por que andar em Espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo Para não cumprir os desejos da natureza carnal, segundo Gálatas 5, 16 Escrevendo aos romanos, o apóstolo Paulo diz Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Por que? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte Romanos 8, 1 e 2 Por isso, andando em Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte Ou seja, andando não se submetendo ao pecado Aos desejos carnais, aos maus pensamentos Mas andando refutando os maus pensamentos Refutando o pecado, refutando a tentação E vivendo em Espírito, sendo como Cristo venceu Parágrafo 3 Como andar em Espírito? Não é fácil andar no Espírito Infelizmente, a inclinação da carne carnal Herdada de nossos primeiros pais Inerente a todos os seres humanos Faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador Tornam-se novas criaturas Pelo processo salvívico no Novo Testamento Segundo João 3, 3 2 Coríntios 5, 17 Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus Portanto, para o crente andar em Espírito É preciso ter o Espírito Santo dentro dele Segundo João 14, 17 Ou seja, João 14, 17 Ser guiado pelo Espírito Ser cheio do Espírito Santo Segundo Efésios 5, 18 Ter uma vida espiritualmente avivada É andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos Vamos aqui para o tópico 2 O confronto entre a carne e o Espírito Aí nós vamos ler aqui o parágrafo 1 e o parágrafo 2 Parágrafo 1, carne e Espírito Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo A natureza carnal herdada de Adão É alimentada pela concupiscência da carne Ela se inclina para as estruturas pecaminosas Criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus Por isso, o apóstolo João escreveu Não ameis o mundo, nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele Porque tudo o que há no mundo A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida Não é do Pai, mas do mundo Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus Por meio de vários instrumentos Pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo e etc Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus E procuram agradar ao diabo e a própria natureza carnal Corrompida pelo pecado Não por acaso o apóstolo Paulo admoesta A respeito dessa luta entre a carne e o espírito Gálatas 5, 16 ao 17 Lembrando, irmão, que Nós quando aceitamos Jesus Aceitar Jesus significa Se submeter a sua palavra Procurar obedecer as suas escrituras E aí nós temos um outro passo Que é o batizar nas águas Segundo Mateus 28 Que nos fala aí também Lucas 16 Nos fala a respeito Quem crer for batizado será salvo Quem não crer já está condenado Mateus 28 E seja Ide, ensinai a todos Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Então, assim como Jesus foi batizado por João No deserto João o Batista Quando você é batizado Você tem que deixar o seu velho homem Ou seja, o velho entendimento dentro das águas Você entendeu? Quem rouba, não roube mais Quem se prostitui, não se prostitui mais Quem mente, não mente mais Quem sabe deixar Esse é o velho homem que nós falamos Então, você tem que nascer um novo homem Ou uma nova mulher para Deus Agora, segundo a obediência às escrituras Por quê? Você chegou até aquele ponto Do batismo nas águas De conhecer Jesus Conhecer a palavra de Deus Conhecer Jesus é conhecer a sua palavra E procurar ser liberto Do entendimento do mundo Do entendimento da nossa criatura Criação Do entendimento Das amizades Você aprendeu com o pai Com a mãe Você aprendeu com os colegas Você aprendeu com os professores Você aprendeu com a televisão Você aprendeu com a internet Você aprendeu com o amiguinho Você aprendeu com Enfim Você aprendeu tanto bom como ruim E se você A carne é inclinada É o que está falando aqui Aos pecados de Adão A carne é inclinada Ao pó A terra Que é o lodo Que é Imunda Vamos dizer assim Ou seja É voltado para baixo Para as coisas Da terra Terrena Então o viver em espírito Nascer de novo É você Se abraçar Se apegar Você pegar a leitura Pegar a Bíblia E trazer ela na mente Na tua mão No coração E nela meditar De dia e de noite Conforme o salmo primeiro Não é verdade? Então isso é Andar em espírito E não cumprindo As mentiras Não cumprindo mais O velho homem Os enganos Não cumprindo mais As amizades Vamos beber Vamos beber cachaça Vamos fumar droga Então não cumprir mais isso Porque isso não está na Bíblia Você fazer essas coisas erradas Simples assim Você vai agora viver Conforme Cristo viveu Uma vida em espírito Quando isso quer dizer espírito Quer dizer espírito santo Santo, santo Pera aí Mas se prostituir Tem alguma coisa com o Espírito Santo? Não tem Então sai daí Pera aí Mas mentir Tem alguma coisa com o Espírito Santo? Não tem Então sai daí Pera aí Mas pular Falar gíria Falar palavrão Tem alguma coisa com o Espírito Santo? Não tem Então sai daí Pera aí Mas torcer por time de futebol Vamos dizer assim Assistir filmes De todo tipo Que falam um monte de mentira Que tem um monte de prostituição Que tem um monte de adultério Tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo? Não tem Então sai daí Simples assim Isso é viver em espírito É procurar Viver como Jesus viveu Em santidade Em santificação do corpo Da alma e do espírito É impossível Viver como Jesus viveu Mas Jesus falou assim Aquilo que é impossível A vocês Os homens É possível A Deus Então Ele faz Deus faz Nós viver assim Pela possibilidade De Cristo Na cruz O poder de Deus Nos alcança Pela sua palavra E ele nos renova Nos aviva Nos traz vida De volta Para com Deus Tá É somente dessa forma Que nós vamos vencer As obras da carne Vamos aqui Para o parágrafo Ou seja É O parágrafo 2 Vemos aqui o parágrafo 1 Do tópico 2 Em termos bíblicos Do grego É Saks A carne É a natureza Decaída do homem Cuja inclinação É a prática Do que não agrada a Deus Assim As obras da carne Segundo A epístola Aos gálatas São as práticas Atitudes E pensamentos Contrários A santidade Exigida por Deus Para que Para Os que são fiéis A palavra Identificadas Em pelo menos Quinze tipos Sem fechar A lista Pois o autor Bíblico Acrescenta E coisas Semelhantes A estas Essas obras Podem ser Classificadas Em várias Categorias Práticas Práticas Sexuais Ilícitas Gálatas 5 19 Práticas Religiosas Gálatas 5 20 É Mal relacionamento Humano Vícios E maus Hábitos O apóstolo Paulo Encerra Essa parte Da carta Dizendo Que os que Cometem Tais coisas Não herdarão O reino De Deus Gálatas 5 21 E 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo 9 Então Em termos Espirituais O confronto Entre a carne E o espírito Trata-se Da maior luta Da vida Do crente Ou glória É fácil Tópico 3 O avivamento Pelo fruto Do espírito Parágrafo Primeiro Vamos ler Agora Vamos ler Mais o parágrafo 2 E o parágrafo 3 E eu vou Para a conclusão Para não ficar Muito longo Esse vídeo E você Possa assistir Até o final O avivamento Pelo fruto Do espírito O fruto Do espírito Parágrafo Primeiro Dons e frutos Do espírito São características Essenciais Para a vida E o caráter Cristão O uso Dos dons Espirituais Sem a prática Do fruto Do espírito Pode ser Apenas Uma demonstração De egoísmo Exibicionismo Nem todos Os cristãos São portadores Da graça Os dons Espirituais Mas todos Devem experimentar E testemunhar O fruto Do espírito Em sua vida Um cristão Não pode dar Bom testemunho Sem a unidade Do fruto Do espírito Não pode ter amor Sem ter fé Não pode ter gozo Alegria E não ter benignidade Bondade Ou temperança Um aspecto Do fruto Não pode ser Dissociado Do outro Podemos usar O exemplo De uma fruta Como uma laranja Que tem vários Gomos Mas é um só fruto Parágrafo 2 Os nove aspectos Do fruto Do espírito Galatas 5.22 Na bíblia Amor Ou caridade É o amor Ágape É mais que Uma filantropia Pois significa O verdadeiro amor Como sinônimo Do amor Ágape O amor De Deus No coração Do homem É gozo É alegria Produzida pelo Espírito Santo Paz É a paz De Deus Que excede Todo o entendimento Filipenses 4.7 Longa animidade É a paciência Para suportar As adversidades Os defeitos Do outro Benignidade É a qualidade De quem é benigno Bondoso Complacente Perdoador Bondade Refere-se Aquele que é bom Fé Não é a fé natural Mas a produzida Pelo Espírito Santo Do coração Dos que creem em Deus Conforme as escrituras Mansidão Diz respeito Aquele que é manso Sinônimo de Brandura Gênio Afável Sossegado Dócio 1 Timóteo 6 11 Temperança Quer dizer Autocontrole Domínio próprio É o aspecto Elevadíssimo Ao relacionamento Com os outros Com situações E fatos Diversos Da vida Então está aí Explicando aí Os novos Os novos aspectos Do fruto Do espírito Vamos aqui Para o parágrafo 3 Contra o fruto Do espírito Não há lei A conclusão De Paulo Sobre o fruto Do espírito É impressionante Ele afirma De modo Incisivo E categórico Contra estas coisas Não há lei E os que são De Cristo Crucificaram a carne Com as suas paixões E concupiscências Se vivemos Se vivemos no espírito Andemos também No espírito Que Deus Que Deus nos ajude A cultivar o fruto Do espírito Em nossas vidas Os dons espirituais Só tem valor Se forem acompanhados Do fruto Do espírito Isso é viver Na plenitude Do espírito Tendo uma vida Verdadeiramente Avivada O uso O uso Dos dons espirituais E o fruto Do espírito São práticas Indissociáveis O glória Amém? Então está aí Encerrando Vamos aqui Ler essa conclusão Para a gente Encerrar essa leitura Da décima segunda Lições bíblicas CPAD 2023 Aqui Nesse primeiro Trimestre Conclusão Crentes avivados São beneficiados Com grandes bênçãos Da parte de Deus Pois Eles andam No espírito E andam E não andam Conforme as concupiscências Da carne Além dos dons espirituais Eles têm O fruto do espírito Amor Gozo Paz Longa Animinidade Benignidade Bondade Fé Mansidão Temperança Por isso Deus concede Bênçãos Em abundância Sobre os crentes Que andam E vivem no espírito Bendito O Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou Com todas as bênçãos Espirituais Nos lugares celestiais Em Cristo Está em Efésios Capítulo 1 Versículo 3 Então vamos aqui Agora para as perguntas Eu vou deixar Essas cinco perguntas Como sendo Sempre fácil Respondendo ela Na próxima lição Que vai ser A décima terceira E última Desse primeiro trimestre Primeira pergunta Qual o sentido Do verbo Andar na Bíblia Segunda pergunta De que a natureza Carnal É alimentada Terceira pergunta Segundo os termos Bíblicos O que é carne Quarta pergunta O que são Características Essenciais Para a vida E o caráter Ser cristão Quinta pergunta O que quer dizer Temperança Então está aí Cinco perguntas Para você responder E a próxima lição Nós responderemos Essa décima segunda Lição A décima terceira Lição E última lição Nós vamos falar Sobre a viva Ó Senhor A tua obra Tá bom Então fica aí Já aguardando A próxima lição Que é a décima terceira Nós vamos falar aí Sobre esse tema Que está em Abacuque Capítulo 3 1 ao 2 E 16 ao 19 Tá bom Então Deus abençoe Muito obrigado A tua presença conosco Muito obrigado Os likes Visualizações Obrigado pelos inscritos No canal Muito obrigado Os irmãos e irmãs Que tem deixado Aleluia Ali na playlist De oração Na tua casa No hospital No teu lar No teu trabalho Muito obrigado Tá bom Tem ali Ouvido E orado conosco Na playlist De oração Todas as orações Que eu faço Eu coloco ali Na playlist Inclusive É da meia-noite Estaremos em oração Tá bom Oração final Aqui para finalizar Eu quero aí Você que não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Seu comentário Em nome de Jesus Fortaleça aí Esse trabalho Senhor Jesus Meu Deus Graças te damos Por tudo que o Senhor Meu Deus Tem feito em nossas vidas Em nossa família Em nossa casa Meu Pai guarda Este país Essa nação Tomem tuas mãos As autoridades constituintes Faz a tua obra Abençoa o trabalho Deste irmão Desta irmã Abençoa a empresa Deste irmão Desta irmã Abençoa esta vida Senhor Que tem visto Avulso E muitas vezes Senhor não tem aceitado Aqui os conteúdos Os ensinamentos Mas que o teu Espírito Santo Venha mudar Este cativeiro Essa situação Atenção financeira Quem trouxe Quem trouxe Em família Superando desafios E problemas E problemas Com exemplos Da palavra De Deus Deixe seu comentário Sua pergunta Depois vou estar fazendo Um vídeo Acerca das perguntas E comentários Deus abençoe Fique todos Na paz Do Senhor Jesus Graças a Deus Deus abençoe